Olá pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Vamos fazer aquela oração mais poderosa de todas, aquela que jamais pode ser desfeita, aquela que você tem que ter cuidado e tem que ter certeza se você ama realmente a pessoa, então faça, faça se você quiser sua pessoa do resto da vida ligada a você. Vamos lá? A partir de agora vamos trabalhar uma força, a magia e o axé da bom magia Maria Padilha. Quem é a rainha do Cruzeiro das Almas é Maria Padilha. Quem é a rainha do Cruzeiro das Almas é Maria Padilha. Quem é a rainha do Cruzeiro das Almas é Maria Padilha. Repita essa frase três vezes antes de iniciar a oração. Salve Maria Padilha, gloriosa rainha do Cruzeiro das Almas, que traz consigo toda a sua falange. Nesse exato momento, peço de peito aberto, aqui estou, para que tu possa ver a desgraça que fulano de tal fez com o meu coração diante da situação que eu me encontro nesse exato momento. Eu chamo o teu nome três vezes, Maria Padilha, Maria Padilha, Maria Padilha, porque eu conheço a tua força e sei que você vai vir me ajudar pela força da Maria Padilha. E pelo feitiço que ela carrega em seu olhar, que maltrate o coração de fulano de tal e não tenha pena porque ele não teve pena de mim. E que só pare quando ele vier me procurar, que ele chore dia e noite, igual uma criança, e gaste todas suas lágrimas caindo em uma crise de pânico, de medo e de desespero que só irá passar quando ele for meu, somente meu e de mais de ninguém. Vem, vai minha rainha, sua falange e sacode, revique os pensamentos de fulano de tal, se ele estiver nesse exato momento que ele sinta. Porque em quem está falando e mandando sou eu, em nome de Maria Padilha. E a partir de hoje, sempre, quando eu mandar, ele vai me obedecer, ao ponto de ele enlouquecer de amor por mim. Fala o seu nome e fará tudo o que eu quiser. Minha rainha, gloriosa Maria Padilha, eu confio no teu poder. Lara, oi, moça bonita. Então é isso, gente. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e faça. Aí você vai ver, vai pegar fogo.